Good morning, bom dia, meus anjos, anjos, meus anjos, meus amados irmãos, vocês são como anjos, aleluia. Neste momento, só deixando aqui um aviso pequeno, amados, porque eu tive uma emergência e não vai dar para nós lermos a Bíblia agora cedo, ok? Então, quando eu voltar, nós leremos. É uma emergência que me surgiu aqui, duas horas e meia de viagem para ir, duas horas e meia de viagem para voltar. E eu tenho que resolver isso hoje, agora, em nome de Jesus. Então, eu estou aqui deixando o aviso para vocês que mais tarde nós leremos a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas maravilhas, por todos os teus milagres operados. Senhor Jesus, abençoa cada um dos teus filhos nesta manhã que estão aguardando a leitura da tua palavra, Senhor. Vai de encontro a cada um, Senhor Jesus, ó Pai Santo. Dá da tua graça, dá da tua vitória, dá do teu poder, dá da tua misericórdia. Pai eterno, eu coloco todo diante da tua presença, todos teus filhos, Senhor. Envolva no teu sangue, Senhor. Resplandece a luz do teu rosto sobre cada um deles, meu Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Dá-nos um dia abençoado. Vai comigo, me livre, me guarda de todo o mal, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, pelo poder do teu sangue. Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa todo o teu povo na terra agora, desde agora e para todos sempre, Senhor. Que os teus anjos estejam de prontidão, nos guardando e nos livrando de todo o mal para a glória do teu nome. Um beijo, um abraço grande dessa irmã que é Buizama. E mais tarde estarei de volta para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ouçam esse aviso e passam para os outros, irmãos, para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo. Paz.